Do Aventura, que é o máximo né? Eu fico pensando como tem gente ainda que não tem kit multimídia. Gente, é uma viagem sensacional e você vai comprar o seu com a First Line, fazendo uma promoção muito boa no Shop Tour, tá? O kit multimídia Aventura CD, esse com 4 velocidades, está saindo quanto? 7 de 72 ou à vista 400 reais. Preço bom, hein? Super produto nota 10. Agora para o dia dos pais, se o paizão tem um microcomputador, ele precisa de um kit multimídia. Aqui a gente tem uma linha completa de impressoras HP, tá? A 680, você está saindo quanto? 7 de 96 reais ou à vista 549 reais. Gente, olha o preço dele, que pressão, estão de parabéns. Esse aqui é o Pentium 100, ele com 8 megabytes de memória RAM, HD de 1.2 gigabyte. CD-ROM 6X, um Super VGA 14 polegadas, 1490 ou 16 vezes de 156 reais. Facilitado, né? E tem games também a partir de 20 reais, não é isso? Isso, grandes variedades. Tá joia. Eles trabalham com 586, inclusive esse é um completo com kit multimídia, há quanto? Isso. Está saindo 1.390 reais ou 16 vezes de 145 reais. É o 586, 133 com 8 megabytes de memória, viu gente? Com kit multimídia a 4 velocidades. Essa loja tem muitas outras coisas interessantes, é bom você correr para fazer bons negócios, tá? A First Line funciona de segunda a sexta-feira das... Das 9 horas a 20 horas. E no sábado? Das 9 horas a 17 horas. Domingo abre? Domingo não. Coronel Monteiro de Melo? De Oliveira, 792. Coronel Monteiro de Oliveira? Coronel Melo de Oliveira. Coronel Melo de Oliveira? Isso. Ah, eu vou voltar lá e vou ficar olhando aquela plaquinha até decorar. 792. Foi bom que você já decorou. E o telefone daqui? É 620432. 620432, First Line. 7 Podeis. Obrigado.